Música Fala galera, beleza? Red na área trazendo mais um vídeo Agora sou eu aqui pra trazer mais um LiveWars criado pelo Maragato Tá galera, vai tá passando aqui ó A fotinha dele do canal dele Fortalece lá pra ele chegar mil inscritos lá Eu sei que é tão difícil Mais uma corrida do Maragato aí mano Eu joguei essa corrida em live aqui no PS5 Lá na live do TikTok tá galera Joguei lá e eu tô trazendo ela pra vocês Aqui né, que eu não tinha gravado né rapaziada Então Ok, eu vou tá trazendo ela Mais uma corridinha braba Nossa mano Ah, eu acredito que não tá difícil não galera Tá molisa Vou tá jogando novamente ela Se você chegou até agora já deixa o like tá rapaziada Então vamos embora Mais um Level As Tá Cara, isso aqui não Nem preciso aqui Eu vou explorar por aqui O que eu fui fazer pela escada Ok, não tem problema A gente pega aqui ó Ó Aqui Opa Calma Calma Ó Vixe Vixe Maria E agora? Vixe Maria E agora? Vixe galera Mano Eu não sei se vai dar hein mano Mas beleza Nossa galera Mano Eu não sei se vai dar galera Mas beleza Agora vai galera Nossa mano O carro ficou bem debaixo da água Eu não sei se é por causa do PS5 Ok Eu não sei se é por causa do PS5 Eu não sei Que no PS4 eu joguei em live Pelo PS5 também Mas não aconteceu isso Engraçado mano A plataforma ficou Nossa mano Vamos passar aqui logo Não tô pra brincadeira não galera Ô meu Deus do céu Ok galera Passamos Nossa mano Então Nossa galera Então Meu Deus do céu O que tem que fazer Eu fico bem colado Agora sim galera Nossa mano Eu tava batendo no ferro ali A toa De bobeira ainda Mas beleza Rapaziada Opa Ok Nós passamos Agora beleza galera Primeiro checkpoint Que nós pegamos Enfim Agora vamos Ok Tá ok Eu não lembro muito não Tá galera Não tô lembrado De muita coisa Dessa corrida não Tô lembrado De muita coisa não Beleza Quase Ok Ok Agora a gente vai Opa Beleza Aqui é o mais curto A gente vai passar Pelo container Ok Nossa Tem que jogar mais Aqui Calma Aqui nós tem que jogar mais Ok Nossa Beleza Beleza Ok Ok Galera Passamos Cara O carro tá muito Visível Tá muito invisível O carro Você não vê nada Praticamente Ó Ok Ok Show de bola Ok Galera Vixe Ah Show de bola Ainda bem que Eu acelerei Tava com o carro tunado Se fosse carro Não tunado Acho que não ia ter força Praticamente Coisa do Mara Tá top Galera Boa Fazer isso aqui Agora Ó Aqui é molisa Galera Aqui é molisa Ok Show de bola Show de bola Galera Pronto Opa Ai Ai Nossa Contei nem Mano Quase Quase Galera Quase Mano Demorei demais Ali pra baixar O carro Vixe Calma Ok Show de bola Ok Tem contêiner Aqui Show de bola Galera Agora sim Agora sim Beleza Agora a gente vai ter que dar de ré Aqui ó Ó Show de bola Não sei como é que é Não lembro Na verdade eu sei Mas eu não lembro Tá Agora a gente vai pegar reto aqui Agora Ó Boa Vem aqui ó Ó Tô de bola Só acelerar Beleza Agora a gente vai cair de ré Agora Caraca mano Como é que eu pude errar Manito Mano Mas beleza Dá pra ir de novo Caraca mano Caraca mano Como é que eu podia errar Aquela parte lá Mano Coisa mal fácil Olha lá o Olha lá o checkpoint Ó Ó Ok Ah mano Já tem que acelerar Na curva praticamente Galera Agora vai Agora sim Agora vai Boa Boa Mano Aqui eu tenho que fazer Nossa Ufa Passei mano Caraca Passei Passei Mano Aquela parte que eu joguei em live Cara Eu sofri um pouco Galera Olha Essa parte aqui Essa parte aqui Nós temos que fazer Isso Nossa Galera Caraca Ó O carro ele joga ainda Ah Mano Quase Ok Beleza Galera Agora a gente só tem que Soltar um pouco Para não passar Boa Certinho Tem que soltar um pouco Ali Para o carro não Ir muito rápido Tá Agora Pera aí Dá de ré agora Ó Nossa Galera Eu errei Essa parte aqui Mano O carro tá muito invisível Veio Beleza Nós acabamos de virar Boa Nossa Opa Essa aqui foi imitada Não sei se vocês conseguiram ver aí Ok Agora vamos fazer isso aqui Agora Eu sei que aqui Eu errei muito Opa Calma De novo De novo aqui Ok Agora a gente vai pegar Para o outro lado Agora Cadê 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 O Buraco Embaixo 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 Aqui Não Aqui não é Ah Vira Vira Ok, galera Ufa, mano Nossa, depois de meia hora, velho Depois de meia hora pra tentar passar esse negócio aqui, velho É um pouquinho complicado porque Tem que diminuir, como ele fala na rampa Tem que diminuir um pouco na rampa Certo, a rampa tem que diminuir Porque carro turnado não tava passando ali Aqui Ah, tá, aqui é show de bola Show de bola, boa, passamos Beleza, tropa, passamos agora 19 minutos, quase mesmo tempo que o outro Não muda, vai mudar nada, praticamente Ok Aqui, mano Aqui eu tenho que Jogar aqui Não sei se vai, eu sei se vai, mano Não sei se vai, mano Caraca, mano É, beleza, mano O único problema, galera É que colocou o modo vantagem, mas de checkpoint, mano É, quando mais você erra Ele fica invisível, ele fica invisível Pra quem tá gravando Incompensa A corrida até compensa jogar Mas o problema é que É difícil você gravar Pra poder editar E depois fazer um thumbnail Certo Certo Mas a corrida aí sim, mano Ixi Tá radical Aí, ó Ficou invisível Boa Ok Acertamos Agora aqui, ó Tem que ser mais óbvio O carro tinha muita velocidade Acertamos Tem que ser mais óbvio A Boa Ó Ele colocou bem na ponta, mano Nossa, então as galera saiu mais uma corrida de level asco, tá bom? Insano Pera aí Vou pegar uma termine Agora que vai, mano Agora que vai Então vambora, rapaziada Mais umas capas aqui, né? Capa pro canal Beleza Ó, isso aqui vai ser bom também Aqui vai ser bom, galera, ó Mano, é bem insano, galera Corrida braba demais, galera Muito bom, mano Muito bom, mano Só que eles estão ao contrário do caminho, ó Aí fica fantasma, mó sacanagem, né, véi? Né, então vambora, rapaziada Muito obrigado a todos Tá, corrida insano pra vocês Tá, eu acredito que é um pouco leve É um pouco hard pra vocês, tá bom? E não esquece de deixar o like E a gente se vê até a próxima Fui